Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um top 5 de hidratações do momento Gente, essas hidratações aqui são hidratações baratinhas, mais em conta Aquela que a gente adora e que traz um resultado excelente, tá? Tem duas delas aqui que eu ainda não fiz resenha, mas em breve aí vai ter resenha no canal pra vocês Então, vamos lá para o vídeo Mas antes disso, já se inscreveu no canal, já deu like aí, já ativou a chacineta Quero saber o que eu faço no meu dia a dia e o que vem aqui pro canal Segue aqui meu insta, que é o lili.bonita pra vocês, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco do nosso top 5 E eu escolhi as 5 hidratações que eu mais uso nos meus fios e que eu mais tenho resultado A primeira delas é Força e Nutrição da Bio Vegetais, tá? Eu fiz um vídeo aí do Clomograma com R$45,00 e eu escolhi a linha Bio Vegetais Máxima, né? Então tem hidratação, nutrição e reconstrução Mas é o que eu mais amo, o que eu mais adoro E vou trazer resenha pra vocês em breve É essa daqui Olha a cor dela É a de nutrição A de nutrição, ela contém extrato de babosa, jaborandi, urtiga, lumã, óleo de rícino, manteiga de carité e biotina Restaura a força, diminui a quebra, nutre e acelera no crescimento, tá? Liberada e vegana Ela também contém fruto solar Se eu não me engano, eu paguei R$15,00 nessa nutrição Mas vocês encontram no máximo entre R$17,00 a R$20,00 Mais do que isso, não É sensacional Ela deixa o cabelo bem nutrido, bem fortalecido e o legal Auxilia no crescimento Ela entra na etapa de nutrição do Clomograma maravilhosamente Eu vou trazer resenha dela em breve pra vocês, tá bom? A outra máscara é essa aqui da Novex Tem duas da Novex aqui que eu tô amando e vim trazer pra vocês Já tem resenha aqui no canal dela Essa aqui é a Superfood, né? Que é o lançamento aí da Novex Essa é de maracujá e mirtilho Que é o Blueberry, tá? Descobri semana passada Que é o Blueberry, tá? Que é esta aqui Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$14,00 nesse pote de 400g O legal da Novex é que a gente consegue comprar pote de 400g, né? Porque se não der certo, a gente não perde 1kg de creme Nessa lógica, tá? E ele promete aqui hidratação profunda e controla a oleosidade Esse aqui de mirtilho e maracujá Entra na etapa de hidratação do comrogama capilar A Novex, ela vem indicando No creme, qual a etapa de cada creme Cada sua funcionalidade, tá? Esse aqui é o Superfood E é sensacional Eu gosto muito do cheiro que ele dá no cabelo Contém maracujá e mirtilho O maracujá é rico em vitamina C E do complexo B Promove hidratação E o mirtilho ou o Blueberry Ele é rico em oxidantes Previne o envelhecimento Precoce e evita ressecamento Dos fios É sensacional Aí pra vocês, tá bom? O outro É este daqui Que é uma nutrição Que é também o Superfood Esse aqui é o de cacau Gente, eu vou dizer a vocês Que a primeira vez que eu usei Eu comecei a reclamar dos cheiros Ele é de cacau e amêndoas Só que o cheiro dele me incomodou um pouquinho Ele não é uma hidratação cheirosinha Pelo menos eu não acho Tá? Ele tem um cheiro Estourou Dá nem pra ver Ele tem um cheiro assim meio enjoado É a minha opinião Tá? E ele é de cacau e amêndoas E ele entra na etapa de nutrição Já tem resenha também aqui No canal pra vocês Eu acho desse programa da Nauvex Eu só foto o mesmo Um Que é o de reconstrução Ele promete nutrição profunda E maciez Estrato de cacau Possui propriedades hidratantes E antioxidantes Vitaminas e minerais Nutri, proporciona A maciez e brilho O óleo de amêndoa Excelente emoliente E é facilmente absorvido pela fibra capilar Indicado para nutrir profundamente os cabelos Devolvindo vitalidade aos fios Tá aí Minha quarta Hidratação Top pra vocês A terceira A quarta É essa daqui Agenda capilar Da Monange Eu não tinha visto ainda Que a Monange Tinha lançado hidratação E gente Eu ainda não achei O condicionador E o shampoo Me disseram que nas lojas americanas tem Mas eu não tive tempo de ir Gente Eu amo essa máscara Amo Eu já tô no segundo pote dela E eu comprei lá no interior Né E olha É uma máscara bem emoliente Bem cheirosa E bem hidratante Você consegue Ela consegue Desmaiar Os seus fios Você sente o cabelo Mais desmaiado Dá brilho Maciez Maravilhosa E é super baratinha Se eu não me engano Eu acho que eu paguei Quase nove reais nela Né É a agenda capilar Da Monange Ela é um creme Base Com complexos Nutritivos Certo E é sensacional Super baratinha Como eu falei Ela tem shampoo E condicionador Também E a nossa última É uma reconstrução Eu tenho que fazer resenha Pra vocês Dela aqui É porque eu uso mais ela no salão E também no meu cabelo Então Já tá Olha Eu uso muito E eu esqueci de fazer resenha Pra vocês Ela é consistente Tá Bem emoliente E gente Eu paguei Nesse pote aqui De mil gramas Se eu não me engano Eu paguei Vinte e três reais Todos esses produtos Vocês encontram Em casa De cabeleireiros Tá Em loja de cosméticos E ela também tem Shampoo E condicionador Excelente Maravilhoso Deixa o cabelo Bem reconstruído Bem macio Deixa o cabelo Bem hidratado Bem alinhadinho Né Você dá Aquela impressão Que a gente gosta De uns fios Desmaiado É sensacional Essa reconstrução Da Tonox Trat Tá Ela é da High Fry Profissional Ela reduz os danos Químicos Repõe lipídios Protege a cor Ela é ação Antiporosidade Ela é uma Relipidação Máscara Reconstruidora Pós-química Atomax Trat E é bem baratinho Esse pote Eu quando eu vi Eu pensei que era caríssimo Mas quando eu li o preço Foi de vinte e três A vinte e cinco reais E vocês encontram Né Sensacional aí E É Eu super recomendo Essa hidratação aqui Pra quem tá fazendo Comograma Né Quer uma reconstrução Pra quem não usa Queratina líquida Essa aqui É a melhor reconstrução Que eu acho Eu tenho um cliente aqui Que não usa queratina Mas Ela amou Essa reconstrução Que eu passei no cabelo dela E ela Comprou pra usar em casa É sensacional Vou fazer a resenha dela Pra vocês depois Bom meus amores Esse aqui São meus tops Tá Dos tops Meus tops De hidratações Pra vocês Pra vocês tenham Gostado Tá Dar diquinhas Hidratações Nutrições E reconstrução Bem baratinhas aí Que cabe No nosso bolso Né E ajuda A fortalecer os fios A dar crescimento Dos fios Que é isso Que a gente gosta Então é isso meus amores Até o próximo vídeo Se gostou Não se esquece De se inscrever no canal Ativar Esta sineta Né Compartilhar o vídeo Dá like aí E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye Que eu fui